E aí galera, tá tudo bem com você? Tá tudo bem mesmo? Aí eu fico feliz! Hoje eu estou aqui para te ensinar a fazer o melhor merengue e com apenas dois ingredientes, clara e açúcar. Se você quiser aromatizar esse merengue através de aroma de baunilha ou então algumas gotinhas de suco de limão, fica à vontade. O mais importante dessa receita, fácil e rápida, é que o merengue fica bem firme, ele aguenta temperaturas quentes, ou melhor, dias quentes. E você pode aplicar papel de arroz nesse merengue, olha que bacana. Trabalhar com picos de confeitar, gente, é uma consistência bem firme, pode acreditar. Então ó, chega de blá 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 e vem para a receita porque a hora é essa. Vem comigo, vem! A receita é muito simples, são três claras. Muito bem galera, aqui eu tenho uma balança de precisão, eu vou colocar esse potinho somente para tirar a tara. Agora sim, a balança está prontinha para pesar as gramas da minha clara. Aqui eu tenho uma clara. Em média de 29 a 30. Aqui como você pode ver, ó, pesou 29 gramas. Três claras deram aqui no total de 105 gramas. Três quartos de xícara de açúcar. Esse açúcar é o açúcar refinado. Muito bem galera, com as minhas três claras já pesadas, agora chegou a hora de pesar o açúcar. Vou colocar esse pote, tirar a tara. E pesar os três quartos de xícara de chá de açúcar. Deu 122 gramas em 3 quartos de xícara de chá de açúcar. Aí se você quiser passar na peneira antes de fazer a receita, seria bacana. Sabe por quê? Porque na hora de misturar as claras com o açúcar, eu vou misturar isso bem misturado. Colocar em um banho-maria e, ó, ir mexendo. Sempre mexendo. Mexendo, mexendo, mexendo. Até que dissolva os grãozinhos do açúcar junto com a clara. Quando você puser a clara e o açúcar e mexer, vai ficar algo visposo. Tipo colante, né? Aí você vai mexendo, mexendo na sua panela, no banho-maria. Nunca pare de mexer. E aí vai dissolver esse açúcar junto com as claras, criando uma textura bem líquida. E vai chegar numa temperatura quente. É só você fazer o teste aqui no teu pulso. Coloca um pouquinho desse merengue aqui. E aí você vai sentir aquela ardência na temperatura quente. A temperatura é essa daqui, ó. Ok? Aí você vai tirar isso da panela, levar para a sua batedeira e bater. Na velocidade máxima. Vai deixando bater até dobrar de volume. Dobrando de volume, você vai desligar a batedeira. E aí, ó, o merengue vai estar prontinho para você tingir e começar a trabalhar com bico. Eu te aconselho a usar esse merengue logo de imediato. Acabou de fazer, já começa a decorar o seu bolo. Tá ok? Muito bem, galera. Aqui estou eu com uma água fervendo e uma panela neutra para colocar. Colocar as minhas claras. Esse fogo aqui não está ligado, tá, galera? O meu açúcar. E agora é só mexer bem antes de levar ao banho-maria. Quem é que não gosta de fazer coberturas para bolos ou tortas bem firme? E aplicar o papel de arroz sem enrugar. Tá bom? Vem comigo porque, ó, eu tenho certeza. Esse merengue vai fazer a diferença aí na hora de você confeitar. Tá lembrado que eu falei no início do vídeo? Que, ó, quando mistura a clara e o açúcar, fica visgoso, ó. Na verdade, nós vamos misturar bem isso aqui. Antes de colocar no banho-maria. E eu tenho que dissolver totalmente esse açúcar junto com as claras para poder fazer o meu merengue. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muito bem galera, olha como é que ficou o nosso merengue totalmente firme, ó. Ponto exato para você trabalhar com bicos e não derreter em temperaturas quentes. Tchau. 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 E aí galera, curtiu fazer esse merengue hoje aqui comigo? Pois é, se você gostou muito, então compartilha esse vídeo e se você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, então se inscreva, sabe por quê? Nós temos mais de 400 vídeos e toda semana aqui no canal eu coloco mais de 3 vídeos por semana, feito especialmente para você que é amante e iniciante na confeitagem. Um beijaço assim, ó, no teu coração, Papai do Céu te abençoe, esperando no próximo vídeo. Um beijo. Tchau galera, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.